Se leva esse sorriso, porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe Só levou a certeza de que muito pouco eu sei Deu nada a ser Tinha tanto, tinha tanto Conhecer as manhas e as manhãs O saldo das massas e das nações É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente conhecer a marcha E tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada e o sol Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Mas foi tudo aqui Todo mundo abandiga Todo mundo chora Um dia a gente chega Um outro vai embora Cada um de nós compõe a sua própria história E cada ser se carrega o dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas e as mamãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Todo mundo abandiga Todo mundo abandiga Todo mundo chora Um dia a gente chega Um outro vai embora Cada um de nós compõe a sua própria história E cada ser se carrega o dom de ser capaz E cada ser se carrega o dom de ser feliz É cantar nada